Olá pessoal, vou fazer um rápido vídeo aqui, na rua né, aqui no campo, falando sobre haters né, aí eu, algumas pessoas falam, por que eu abandonei aquele outro canal, meus 5 minutos, bem, eu abandonei, por que algumas pessoas que estavam lá, eram pessoas conhecidas, pessoas de anos, de 20 anos, e que na época, eu estava bem, financeiramente, muitos não entenderam o por que, que eu caí, e agora acham, eles tiveram também, na época dificuldade, uns, dali daquelas 4 pessoas, tiveram dificuldades terríveis, um, passou até fome, mas agora, eles falam, ué, não me apresente, desculpa, me apresente resultados, legal, mas os resultados, eles vêm com o tempo, vêm com o tempo, vêm com a dedicação, se aconteceu alguns, percalços né, imprevistos pelo caminho, eu tenho que assumir a culpa, eu tenho que assumir o erro, e evitar, que isso não aconteça de novo, por isso, aqui para frente, vamos nesse canal, do meu primeiro centavo, e, vamos acompanhar, tanto, ai o cachorro aqui, tanto a minha evolução, e espero também a evolução de vocês, o que eu, o que eu vou falar, não tem nada de fantasia, não tem nada de fantasia, o que eu estou falando, não tem nada de achismo, o que eu estou falando, são coisas que, as pessoas, comuns, como eu, ou você, e, pegaram, essas ideias, e transformaram, os sonhos, em realidade, então, se você, acredita, uma força superior, você pode sim, conseguir, as coisas, que você quer, basta apenas, manter, o foco, o entusiasmo, e, não ligar, para essas pessoas, daqui para frente, eu, não vou até, eu vou, não vou ligar, para algumas pessoas, haters desconhecidos, para mim, não me fazem, diferença, nenhuma, mas, eles fizeram, até pela minha história, na época, e tudo, pelo que, construímos, na época, juntos, eu, vou deixar, um pouco, de lado, e, quando, tiver, um, um, pouco, mais conhecido, esse canal, eu, divulgo, para eles, é, porque, é porque, que acontece, eles, acho que, tem, tipo, tem, que ter, resultados, em, em, um mês, essas coisas, não é assim, e, eles, sabem, muito bem, que, não é, é, preciso, tempo, dedicação, né, suor, não, lágrima, né, e, daqui, para frente, vamos, sim, e, vamos, acompanhar, no, outro, vídeo, que, falei, sobre, o, apresentador, Gugu, eu, não quis, citar, sobre, ah, porque, não sei, o, que, porque, ele é da Recopa, porque, ele passou, não, quis, citar, foi, sobre, a, infância, porque, ele, começou, a trabalhar, com, 14 anos, era, era, uma pessoa, que, insistir, era, office boy, acho, que, era, do SBT, e, ele, simplesmente, as ideias, que, o, que, tinha, o, por, algum, motivo, destino, porque, ele, acreditava, é, uma pessoa, que, visualizava, desde, desde, criança, que, ia ser, apresentador, e, isso, é, bom, você, colocar, as ideias, na, criança, nos, seus, filhos, não, ficar, aí, chegando, não, esse, garoto, vai ser, um, bandido, batendo, na, cabeça, do, menino, esse, garoto, não, vai, prestar, para, nada, nós, temos, que, realmente, e, tem, mais, não, ligue, para, que, os, outros, falem, de, você, se, você, acredita, num, sonho, se, você, acredita, num, não, você, vai, em, frente, não, importa, a, sua, idade, acredite, sim, que, nós, é, o, canal, meu, primeiro, centavo, e, vou, colocar, os, vídeos, antigos, aqui, com, as, datas, e, aos, poucos, nós, vamos, desenvolvendo, essa, ideia, até, mais.